Júnior, grande amigo, Júnior para mim é uma das pessoas que mais tem feito a diferença na Espanha, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, é o líder da Jocum, de Santiago de Compostela, na Espanha inteira, né Júnior? Hoje você é o líder, né? E, cara, a gente está aqui falando de missões, eu já fui missionário na África, eu pensava que fazer missões era África, Sertão, não que seja, não seja, né? Mas, quando eu conheci a Europa, eu falei, nós estamos num verdadeiro cemitério espiritual, e Deus te levou para lá já tem quantos anos? Dezessete anos. Dezessete anos. Dezessete anos. Como é que começou? Deus te chamou, você estava lá fazendo uma escola de TED, Deus falou, vai para a Espanha? Não, eu, boa tarde, boa noite, eu tive um encontro com Jesus com 19 anos de idade, depois eu fui para o seminário teológico, depois fui ordenado pastor, e durante o meu período de seminário eu li muito sobre missões. Fui para a Jocum, fiz um ETED, e durante o meu período da escola eu descobri que existia essa realidade europeia, e trabalhei muitos anos aqui no Brasil, na América do Sul, e já há dezessete anos nós estamos lá. Como que tudo começou? Eu estou ouvindo a voz de Deus e desejando obedecê-lo de forma radical. Porque nós já vivíamos com essa realidade aqui no Brasil, que para nós brasileiros, a Europa não era um lugar de missão, para nós seria o continente africano ou talvez o asiático. Até pela questão financeira, a gente sempre fala, lá não é lugar de missão para o brasileiro, porque nós temos uma moeda desvalorizada no que diz respeito à realidade europeia. Mas eu ouvi a voz de Deus e acreditei que Ele queria levar eu e a minha família para lá. E já há dezessete anos nós estamos lá. E é fantástico. Eu sou testemunha, quando eu te conheci, não sei, há dez e tantos anos atrás, em 1900 bolinha, você estava começando uma base em cárceres. Isso. E agora, depois disso, mais quantas bases missionárias? São três bases plantadas, eu e a minha família com uma equipe, e dessas três já surgiram duas mais. Uma está nas Ilhas Canárias e a outra está iniciando em Salamanca. Gente, Jocum é apaixonante, não é? Jocum é apaixonante. Eu realmente sou suspeito.